Existem dados que comprovam a importância de colocar o cliente no centro da estratégia das empresas. Esses dados apontam que você construir a experiência correta para o cliente vai fazer com que esse cliente enxergue maior valor naquela marca e uma vez que ele enxerga esse valor, ele deve estar apto a pagar mais pelos serviços que ele está recebendo. Então, por exemplo, a experiência correta também fideliza o cliente. Então, um cliente que não está bem satisfeito com a experiência que ele tem, ele vai abandonar uma marca mais rapidamente. 47% dos brasileiros que a gente pesquisou, eles vão dizer que eles abandonam uma marca após uma única experiência negativa com ela. Para que uma empresa coloque o seu cliente, ou no caso do varejo, o seu consumidor no centro da estratégia, ela precisa primeiro entender quem é esse consumidor, entender quais são os hábitos deles, quais são as dores que ele está passando e logo formular quais são as prioridades para esse cliente. No nosso estudo Experiência é Tudo, a gente vê que a performance das empresas, ela varia bastante no Brasil dependendo do setor. Por exemplo, o setor de empresas aéreas, ele tem aí um gap grande entre aquilo que o consumidor espera e aquilo que ele vê que ele está recebendo da empresa. O mesmo se aplica para operadoras de saúde, por exemplo. No caso do varejo, existe um gap de 21% entre aquilo que se espera e aquilo que o consumidor enxerga que ele está recebendo dos serviços da empresa. Então, existe muito espaço para que uma empresa varejista coloque novas experiências e gere aí uma fidelidade maior dos seus consumidores, deixe os consumidores mais felizes com a sua marca. Acho que uma questão que ainda é interessante é, hoje no Brasil, quase metade dos consumidores a gente classifica como consumidores aspiracionais. Então, são consumidores que eles estão preocupados com o produto, mas eles também estão preocupados com o que aquele produto representa. Qual que é a marca que fez aquele produto, como que ela está atuando na sociedade, quais são as questões relacionadas à mão de obra. Então, o consumidor ele não compra só porque o produto tem os atributos físicos ali que ele gostaria, mas também porque aquilo representa alguma coisa. Aquilo está de alguma maneira relacionando-se com um propósito que o consumidor tem como pessoa e ele sente-se identificado em comprar aquele produto. Uma pergunta que existe é, será que essa régua dos consumidores ela é mais alta para as novas gerações somente, porque as novas gerações estão mais inclinadas a utilizar a tecnologia e gostam de interagir de uma maneira diferente? O que a gente percebeu é que as novas gerações, a geração Y, por exemplo, ela sim tem uma régua mais alta do que as gerações que vêm antes dela. Porém, os aspectos que a gente está, que esse consumidor está valorizando quando ele qualifica a sua experiência, são aspectos que valem para qualquer geração. Então, qualquer geração quer ter um serviço conveniente. Pode ser que para geração X ou até para gerações que vieram antes da geração X, conveniência signifique ter uma loja perto de casa, enquanto para geração Y significa ter um serviço online. Mas quando você pega o conceito do que é conveniência, isso é aplicado para qualquer uma das gerações e isso deveria contribuir para que ela crie uma boa relação com o varejo de sua preferência.